A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não consigo deixar de me preocupar contigo. Dessa maneira, até parece coisa que é obrigada, Rita. Que disparate, Gonçalo. Só vim saber como é que está a tua situação. Já sabes alguma coisa? Já, o advogado já falou comigo. E o que é que ele disse? O advogado vai tentar... Recorrer a um processo de ABS Corpus. Para ver se eu guardo julgamento e liberdade. E o que é que ele vai alegar? Ele vai alegar que eu não tive culpa, Rita. E que eu também não estava na posse das minhas perfeitas faculdades mentais. Quando o acidente aconteceu. Por seres alcoólico. A ideia é... É dizer que... Que... É uma tênica involuntária mesmo. É verdade, Rita? Tu achas que eu queria que aquilo acontecesse? Hum? Eu estava desvairado, pá. Depois... Pus maçalara com o carro. Ela apareceu. Eu não a vi. Ok, calma. Eu não a vi. Calma. Só depois quando eu olhei... Só vem calma. Só espero que eu corri tudo bem. Não me esperas mesmo. Só tenho pena que já não haja solução para a nica. Tu não imagina-se o quanto arrependido eu estou. Pois. Ainda por cima é metido aqui dentro. Não, não. Eu não estou arrependido por estar aqui dentro de Rita. Eu estou arrependido por ter feito o que fiz. Eu já te disse. Se eu se pudesse... Eu tocava a minha vida pela banica. Mas eu acredito que o sentimento de culpa seja difícil de suportar. Todos os dias, minuto após minuto, eu penso e repenso em toda a porcaria que fiz. Possivelmente com a Sara... Gonçalo, não digas isso. Porque não parece estares arrependido com a situação da Sara. Eu sei muito bem que ela esteve aqui para falar contigo e tu trataste-a mal outra vez. E tu queiras? Se uma veste... Gonçalo, se tu estás realmente arrependido... Pensa bem naquilo que ela te disse. Já pensei. E então já deves ter percebido que não lhe podes recusar o divórcio. O mais que isso me custe. Sara quer refazer a vida dela longe de ti, Rosa. Pode voltar a querer casar e tem todo o direito de fazer isso. Com o gajo do Porto. Não interessa com quem. Para de atrapalhar a vida dela. Só tenho medo de não ver o meu filho. Mas tu achas que a Sara era capaz de fazer uma coisa dessas? Mostra-lhe que estás diferente. Vais ver que poderás ver o teu filho quando quiseres. O que achas? Tenho certeza. Tenho certeza. Tenho paciência, Rita. Eu não percebo como é que tens paixão para preocupar comigo. Queres que me vá embora? Não, não, não. Não foi isso que eu estava a dizer. Estava a dizer que acho estranho. Mas eu não acho nada estranho. Desculpa, mas é isto. É estranho. Eu sei perfeitamente que não mereço apoio nem compreensão de ninguém, Rita. Mas eu acredito que toda a gente tem direito a outra oportunidade. Rita, tu já me deste várias oportunidades. O Salmos agora é diferente. Eu acredito que tu vais conseguir mudar e deixar o álcool para sempre. E além disso, olha... Já fui eu que te levei aos alcoólicos anónimos. Já agora vou até ao fim. Mesmo assim, Rita, mesmo assim, eu não percebo. Toda a gente me vira às costas, menos tu. Eu posso saber porque é que tu não estás a fazer com isso? Porque eu sou a tua amiga, tu estás preso e é natural que eu me preocupe contigo, não é? Rita, perdeste uma amiga para sempre, por minha causa. Mas mesmo assim, continuas a vir falar comigo. Alguma coisa de estranho se passa aqui? Gonçalo, aquilo que eu sinto por ti... É mais do que amizade. Desculpa. Eu gosto de ti. Eu já tinha pensado nisso. Vamos. Vamos embora. Espera. Não me esqueci, não a te ouvir, não adorneci, o meu vício de ti, não me esqueci, não a te ouvir, não adorneci.